E agora a palavra de Leandro Lino, jogador do Magnus. Foi uma grande temporada, ganhamos a Supercopa no início do ano, ganhamos o Paulista, ganhamos a Taça Brasil, chegamos numa final de Liga Nacional, a gente sabe o quanto que é difícil, o Cascavel mereceu o título hoje, entrou com uma postura de vencedor, mereceu o título, a gente tem que levar essa derrota como mais um aprendizado, como foi a do Pato e no ano seguinte a gente foi campeão da Liga Invicta, então a gente tem que levar isso como aprendizado e vir mais forte para a próxima temporada. Valeu, obrigado Leandro, um bom retorno para você.